Deixa eu voltar a falar do caso de um incêndio que aconteceu no dia 24 de outubro em uma kitnet no bairro Carvalhos, em Varginha. Nós falamos sobre esse caso na semana passada. Um rapaz de 24 anos que morava no local, sofreu queimaduras durante esse incêndio e estava internado desde então. Gente, a informação é de que ele não resistiu e morreu ontem no hospital. Eu vou chamar... Você que está em casa, preste bastante atenção. Eu vou chamar a Maria Natália Selvati ao vivo, que ela vai trazer as informações para a gente. Maria, boa tarde. Fala para todo mundo de casa o que aconteceu. Maria. Boa tarde, Tibé, e boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. É uma situação bem triste, né, Tibé? O jovem foi identificado como Claudir Fabristo Pires, de 24 anos. Ele estava no Hospital Bom Pastor desde o dia do incêndio e acabou então falecendo ontem após ficar sete dias internado. Segundo o corpo de bombeiro, gente, ele teve 80% do corpo queimado, incluindo queimaduras nas vias aéreas, face, troncos e nas pernas e nos braços. Quando os bombeiros chegaram no local, a vítima já estava sendo socorrida pelos vizinhos e já do lado de fora, inconsciente. Pessoal, o fogo destruiu praticamente toda a kitnet. Havia poucos móveis no local, mas as chamas atingiram os vidros da janela, geladeira, telhado e até uma gaiola onde ficava um hamster, Tibé. Não sobrou quase nada então das roupas e nem dos objetos pessoais do morador. Os militares acreditam então que o fogo possa ter sido causado por um curto circuito. E, enfim, também há informações que circulam que o incêndio também pode ter começado devido a um raio. Também há informações que estão circulando que o incêndio também pode ter sido provocado, viu, Tibé? A polícia civil já está, então, apurando o caso. A gente pediu um retorno, mas até o momento a gente não foi respondido. Qualquer outra novidade, a gente volta aqui. Pessoal, outra coisa. O corpo do Claudir foi enterrado ontem mesmo no cemitério Campal aqui de Varginha. Tibé, é muito triste, viu? Volto com você. Daqui a pouco você volta, Maria Natália Selvato, com mais informações. Só para eu explicar novamente o pessoal de casa, Michel Miac, eu vou explicar o negócio bem direitinho aqui. Existem todas essas possibilidades, né, que a gente não sabe dizer por um motivo, Michel Miac. No dia que pegou fogo aí, não se sabe se foi um curto, deu um curto circuito lá, né, dentro da casa, numa afiação. Não se sabe se foi um incêndio provocado e não se sabe se foi um raio. Por quê? Porque foi exatamente no dia que caiu uma tempestade, um temporal em Varginha. E vizinhos e pessoal do bairro disseram que caiu um raio ali perto. Eles não sabem onde caiu esse raio. O barulho foi estrondoso. Por isso, dizem que pode ser a possibilidade de essa casa ter sido atingida por esse raio. E por isso, pegou fogo e deu curto em tudo. Então, é por isso. Porque exatamente quando pegou fogo na casa toda, né, estava um temporal acontecendo no temporal em Varginha. Uai, Tibia, mas estava um temporal. Como é que pegou fogo na casa? Uai, pegou fogo do lado de dentro, né? Lá de dentro não chove. Que tristeza nossos sentimentos a todos os familiares, amigos, vizinhos, esse jovem rapaz que perde a vida desse jeito dentro de um incêndio, né? Legenda Adriana Zanotto